Olha, o Complexo de Operações Policiais Especiais elucidou o assalto à agência bancária na cidade de Buquim. O crime aconteceu no dia 16 de novembro deste ano, viu? Foram presos, atenção, Diego da Silva, conhecido como Bicão, de 34 anos, e José Fábio de Faria Santos, de 21. O delegado do COP, o André Davi, disse que a ação foi feita por quatro pessoas que renderam os seguranças do banco e subtraiu a quantia de 20 mil reais dos caixas eletrônicos. A dupla, com a dupla, a polícia apreendeu armas e coletes balísticos dos vigilantes da agência Além de Drogas. Outros dois envolvidos no crime ainda estão foragidos, tá bom?